Dia 14, sabedoria do dia. Inspiração vem dos outros, motivação vem de dentro de nós. Lindo, né? Ai, cara, sem motivação, sem tesão, não dá. E às vezes a gente fica sem motivação. Dia desfavorável para todos os signos. Não se deixe levar pelas aparências ou por informações equivocadas. Aproveite e faça um escaldapés com a espada de São Jorge e de Santa Bárbara para abrir caminhos. A numerologia da vibração energética hoje é o 3. Dia atribuída à energia de alta vibração. Alto astral. Cor indicada, rosa. O aroma é tomilho. Anjo do dia 51, que é o Ha-Ha-Zi-Ah. Significado, Deus oculto. Horário dele, das 16h40 às 17h, que é o horário legal para você rezar. O salmo é 103. O cristal de hoje é o citrino. O banho indicado é sálvia. O santo do dia, São João da Cruz. Curiosidade. Festival Soial dos Índios Rope. Celebrado, celebrando o retorno do sol e o renascimento. Número da sorte, 10. Harmonize sua casa com imagens do sol. Ai, que lindo. Um monte de sol. Hoje eu tô solar, ó. Decreto de hoje. Eu sou a motivação na minha vida. Olha aí, ó. Motivar, motivar, motivar. De gosto. Motivar, motivar, motivar.